Nesse vídeo eu vou te passar uma ficha de treino full body, te falar por que que é bom você fazer esse treino, em que situação que se encaixa. Como eu falei ficha, vou te elencar todos os exercícios pra você fazer. Antes da gente começar, já deixa a sua dedada na inscrição, se inscreva aí, mano, dá aquela moral pra nós. Estamos chegando nos quentos carros, preciso da sua ajuda, vem com o pai, ajuda. Ah, dá uma dedada! Full body, gente, full body vem corpo inteiro. Então você vai treinar o corpo inteiro num dia só. Aí vai ter gente que vai falar assim, tá, não, mas esse treino é treino de iniciante. Há um tempo atrás, saiu um estudo legal comparando o treino por blitz. O que é por blitz, Lárcio? É aquele um dia a cada músculo, sabe? Um dia a sua peito, outro dia a sua costa. E o full body, o estudo comparou os dois. Com o mesmo volume, chama de volume equalizado. E aí, sabe o que foi interessante? O estudo mostrou que a galera que fez full body teve o dobro de hipertrofia do que a galera que fazia blitz. E isso vai de encontro a uma outra informação muito interessante, que é a síntese proteica de alunos barra atletas avançados. A gente fala de síntese proteica, que é construção de proteína. Ela atinge um pico em média de 12 horas depois do treino. E aí, 24, 36 horas, ela já está praticamente a zero. Dando assim a possibilidade de você dar um novo estímulo. Então, o estudo veio defendendo essa tese. E provando que sim, funciona. Você dar mais estímulos, mais curtos, menores. Era um exercício só para cada grupo. Ao invés de você colocar seis exercícios para um músculo e depois só treinar ele uma semana depois. E aí fiz durante oito semanas, que é uma periodizaçãozinha. E achei muito legal. Porém, e aí já fica aqui uma dica para vocês. Como eu usei, vai, exercícios muito pesados, eu comecei a sentir minhas articulações. Eu usava muito supino, muito agachamento, barra fixa. Mas a resposta muscular foi muito interessante, viu? Olá lá, se o full body treina todo dia os músculos, e o tempo de descanso? Não precisa do descanso para recuperar? A galera pergunta muito isso. O Raniel falou sobre. Lárcio, mas eu faço o full body, eu treino o músculo todo dia. Eu falava lá que tinha que descansar o músculo de 48 a 72 horas. Por que não descanso que a parada acontece? E piriri pororó e tal, não sei o quê? É verdade. E aí se você tem essa questão, é porque você é uma pessoa antenada. Você está estudando, você está ali, né? Quanto mais intenso o trabalho, maior o tempo de recuperação. O inverso é verdadeiro. Quanto menor o estímulo, mais baixo, menos tempo ele precisa. Ou seja, você não vai fazer seis exercícios para peito todos os dias. Se você fizer isso, vai dar ruim mesmo. Mas você vai fazer um. Então esse um vai ser o suficiente para o seu corpo se recuperar. Em 24 horas você treinar de novo. Tudo isso depende de como está montada a sua periodização. E aí, Rani, uma coisa que é legal falar de periodização. Por exemplo, protocolo MES. Quando eu desenhei a planilha, eu coloquei full body lá no meio. Mas o full body vem estrategicamente posicionado. Lá dentro você vai encontrar um treino ABC, porém em uma fase você vai encontrar full body. Onde é que acontece o protocolo MES aí? Ah, garoto! Aqui embaixo tem um link para o Iridium Academy, que é uma plataforma de treino que tem uma porrada de periodizações lá dentre elas, o protocolo MES que eu estou te falando, para as meninas, o protocolo UMA. E você paga R$29,90 por mês, mano. É tipo um Netflix. Você pagou e aí tem acesso a tudo. O link está aí embaixo para você experimentar por sete dias grátis. Então, o full body vai ser um treino que você vai colocar um exercício para cada grupo muscular do seu corpo. O full bodyzão original, aquele raiz mesmo, são exercícios multiarticulares, pensando que já trabalham bíceps e tríceps e ombro. Então, a gente tem um exercício para peito, um para costas, um para perda, e aí meio que zerou. São poucos exercícios. Porém, aquele full body mais encorpado, ele já tem um exercício para bíceps, um para tríceps, um para ombro, um para panturrilha e tal. Então, vai depender do quê? Vai depender da fase que você está. Se você já for mais avançado, é bom que você coloque um para cada grupo mesmo, não só os exercícios multiarticulares. Você que não entendeu, quando você faz um supino, você trabalha peito, ombro, tríceps. Aí, você trabalha todos esses músculos, tá? Quando você faz um full body mais, né, raiz, você vai fazer um supino e já era. Quando você faz um full body mais incremental, você vai fazer um supino, você vai fazer um exercício para o ombro, um exercício para o tríceps, você vai fazer um para cada. Então, agora a gente vai entrar em uma parte mais prática do vídeo, que a gente vai falar dos exercícios e quantas vezes você pode fazer o full body por semana. Honey, vamos imaginar ou vamos entender aí que a galera é de intermediário e avançado, né? Geralmente é o povo que está aqui. Então, mano, quantos dias tem na semana? Sete. Você vai fazer o treino quantos dias? No mínimo seis. Seis vezes. Claro, se eu vou treinar o mesmo músculo todo dia, é isso mesmo. Você vai fazer peito segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E coça, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E pernas. Você entendeu. Vai fazer todo dia, mano. Lembra do estudo que eu falei? Foi feito de segunda a sábado. Um exercício para cada grupo muscular. A gente vai pensar, por exemplo, no peito. A gente pode pensar no supino, a gente pode pensar no crucifixo máquina. Então, a gente vai falar do supino e ele é um puta exercício legal porque é um clássico de peito. Tem um puta trabalho, ativação para peitoral muito boa. Então, vale super a pena você colocar ele no seu treino. Quando a gente fala do crucifixo, a gente vai falar de um exercício que hoje está começando a ganhar notoriedade para peito. Por quê? Porque sempre você falou de peito, você falou de supino. Claro, senhor, por que o supino é melhor? Não estou falando que ele é melhor. Ele foi um exercício mais estudado. É só isso. Sempre houve exercícios, ou melhor dizendo, estudos, fazendo supino. Agora a galera está olhando para o crucifixo de uma forma diferente. Maior amplitude e tal. Tipo, opa, peraí. Então, pode ser um exercício bom aí também. Então, escolhe um dos dois, né? É só um. É, escolhe um dos dois. Gente, vai variando, tá? Um dia você põe o crucifixo, outro dia você põe o supino. Outro dia você pode colocar um dumbbell press. Posso fazer isso, então? Você vai variando, tá? Isso é interessante. Então, daqui para frente, eu vou sempre trazer três exercícios e aí você vai variando. Escolhe e vai variando. Para costas. Para costas, o René sabe qual exercício eu adoro. É o puley, né? Ah, o puley. Eu vou colocar um puley aqui em casa. Você vai chegar aqui em casa, a primeira coisa que você vai encontrar na sala vai ser um puley. É, o puley é sensacional. O puley é um exercício legal para costas. Trabalha bem demais. Não tem como deixar ele de fora. Tirando o puley, eu vou falar de uma remada. Deixa claro que é só um, porque a galera vai ter gente que vai se confundir. É, gente. É só um exercício. Escolhe um. Ó, um. Tá? Então, a gente vai falar das remadas. Uma remada aberta, legal para a parte central das costas. Uma remada baixa, também é bacana. Pode até fazer um serrote. Sabe o serrote? Pode fazer um serrote que vai muito bem também. Gente, é um exercício só, pelo amor de Deus. Tá? Um exercício só. Costas já foi, ombro. Ah, ombro não tem muito para onde fugir. Pode ir lá lá. E treina nessa sequência que você está falando? Pode fazer essa sequência mesmo. Ombro, elevação lateral. Tá? Elevação lateral com lotéres. Escolha uma. Elevação lateral com lotéres. Se você tiver uma máquina, pode ser também com a máquina. Se você tiver cabo, no cabo unilateral, fica sensacional. Tá bom? Escolhe um só. Tá? Vamos para aqui, ó. Para bíceps agora? Aquela rosquitinha. A rosca. Por que a rosca? Quanto que você aguenta na rosca? Rosca direta, né? É, na rosca direta. Ô, Rani, mas a rosca direta, você prefere a torta ou a reta? Mano. Galera, sem brincadeira agora, rosca direta é um exercício muito básico de bíceps. Muito bom. Ativação muito alta. Eu vou dizer que o exercício principal para bíceps é a rosca direta, assim como o exercício principal para tríceps é o testa. Mas calma, a gente já vai chegar lá. Então, você ter ela no seu treino é fundamental. Variações, né? Mas lembre-se que você vai usar uma só. Variações. Rosca simultânea também é muito boa. Ah, Larson, mas e outra? Pode fazer também uma rosca Scott. Tem vídeo pra cá. Sabe o que eu lembrei? Que tem um treino inteiro de bíceps com halteres aqui também, aqui, ó. Todos os exercícios que eu tô falando aqui... Ah, esse exercício eu não sei como é que faz. Vem aqui no canal, coloca aí. Lá, lá, refundem o nome do exercício que você vai encontrar. Aqui, ó, playlist, né? Playlist facilita a vida, né? Por nada não, né? Se inscreva aí, mano. Se você não se inscreveu, eu vou até embora. Se inscreva no canal, tá? E o tríceps, Larson? Principal exercício, falei, é o testa. Por quê, Larson? Porque tem uma ativação foda. O testa é fantástico. Porém, o testa tem forma certa de fazer. Tem vídeo aí que a gente ensina, tá? Beleza? Lá, lá. Não tenho testa. O que eu faço? Aí você vai pro pule. É, o tríceps pule é sensacional. Manda benzão também. E uma variação do pule que eu particularmente adoro é o pule corda. O pule é bom demais, tá bom? Gente, escolha um só. Gente, braço, você trabalha com costas. Trapézio, você trabalha com ombro. Trabalha também com alguns exercícios de costas. Não precisa fazer. A menos que você queira ter o maior desenvolvimento nessa região. Se vocês pegarem o antebraço, por exemplo, do Frio Reef, um antebraço gigante, mano. O cara nunca fez antebraço na vida dele. É, por outro lado, meu antebraço é uma... Aí, se você quer desenvolver mais o seu antebraço, rosca punho e a rosca inversa, tá? São os dois exercícios que vão trabalhar bem o seu antebraço. Mas eu escolho só um? Pode escolher os dois, porque um é pra cada região do antebraço. Um pra parte de dentro e outro pra parte de fora. Perna! Perna, você vai ter que escolher dois exercícios. Porque um é pra quadríceps e outro é pra posterior de coxa. Porque senão o seu joelho vai zoar daqui a pouco. Sua perna vai ficar feia. Aí tem gente que fala assim, não, Nárcio, mas o agachamento, o leg press, ele já trabalha posterior de coxa. Quem disse? Ele contrai. Mas não tem nenhum estudo que mostra que teve hipertrofia, teve resposta a esse exercício. Você precisa colocar, sei lá, um agachamento, um leg press, uma cadeira extensora, por mais que eu acho que não vá tão bem aqui. Escolha um desses. Pau na máquina. Posterior de coxa. Mano, são os flexores. Cadeira flexora, mesa flexora. Tudo bem? Esses exercícios, ó, são um sucesso pra posterior de coxa. E a panturrilha? Tem que fazer? Panturrilha sentada, com o joelho flexionado e panturrilha em pé, com o joelho estendido. Escolha um. Escolha um e vai variando. Cada dia você faz um. Eu não sei escolher um. Não, varia, porra. Um dia você faz um, outro dia você faz o outro. Porque na panturrilha são músculos diferentes. A gente chama a panturrilha de tríceps sural. Esse é o tríceps brachial. Panturrilha é o tríceps sural. É o tríceps da perna, né? É o tríceps da perna. Por quê? Porque são três músculos lá, tá? São três cabeças. Cada exercício trabalha de um jeito. É bom que você varie. Quantas séries? Quatro séries vai bem. De três a quatro séries pra cada um. Lárcio, ou três ou quatro? Mano, se você já tava fazendo três, continua com três, né? Se você já tava fazendo quatro, continua com quatro. Você não pode nem regredir, nem crescer demais. Mas é o tríceps da perna.